A Semana Estadual Maria da Penha e a ampliação da triagem neonatal, o teste do pezinho, são realidade e já dão resultado. Para nós progressistas, as crianças são prioridade. Por isso, trabalhamos pela saúde, educação, prevenção e conscientização de que violência contra a mulher é crime. Participe conosco da construção de uma sociedade melhor. Felice ao Partido Progressista! Legenda por Sônia Ruberti